A presidente Dilma tem sido sensível a esse drama e, por isso, voltamos a chamar a atenção desse assunto tão importante. Na Cama dos Deputados, eu tive a honra de relatar a medida provisória que ajudou a equacionar as dívidas rurais dos micros, dos pequenos produtores, principalmente os do Nordeste e do semiárido brasileiro. Conseguimos, com isso, amenizar o sofrimento de muitos produtores rurais, mas não resolvemos totalmente o problema. Ainda há diversas imperfeições e injustiças que precisam ser corrigidas, mesmo com todas as medidas e incentivos ao refinanciamento e até ao perdão de algumas dívidas de micro e pequenos agricultores, um quarto deste valor, somente um quarto deste valor foi atingido, meu caro senador Wilson Santiago. No Ceará, são pelo menos 300 mil produtores rurais endividados e mais de 12 milhões em todos os estados do Nordeste brasileiro. Minas e Espírito Santo, região do semiárido, onde, segundo cálculos da Associação Nacional de Amparo Jurídico ao Produtor Rural, esses números são efetivamente os números verdadeiros. Com a nossa luta pelo refinanciamento, conseguimos incluir dívidas de agricultores do Nordeste que receberam empréstimos de R$ 2 a R$ 250 mil nos seus valores originais. De fato, muitas das regras do crédito rural são consideradas ilegais e injustas por alguns juristas e até por decisões já definidas em termos judiciais. Até uma auditoria feita nos bancos oficiais que operam com crédito agrícola ou crédito rural, realizada há alguns anos, feita pelo Tribunal de Contas da União, encontrou procedimentos verificar.